A presidenta Dilma Rousseff esteve hoje em reunião com representantes dos ministérios para tratar do combate ao Aedes aegypti. Vamos saber os detalhes ao vivo com o repórter Ricardo Carandina, que está lá no Palácio do Planalto. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. Bem, participaram desta reunião representantes de todos os ministérios e também de autarquias e empresas públicas, como a Petrobras, os Correios, a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Eletrobras. Nas palavras do ministro-chefe da Casa Civil, Jax Wagner, este foi um toque de alerta da presidenta Dilma, que quer todos os órgãos do governo envolvidos no combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite, além da dengue e da febre chikungunya, o vírus Zika, que foi associado a casos de microcefalia registrados no Brasil. De acordo com o ministro Jax Wagner, cada órgão do governo deve indicar os cinco primeiros funcionários que vão ser treinados para identificar focos onde o mosquito Aedes aegypti pode se reproduzir. Basicamente, são lugares em que se acumula a água parada. Bem, o ministro disse que 120 funcionários, 120 mil funcionários dos Correios e também funcionários de empresas, de distribuidoras de energia elétrica, mesmo as particulares, devem colaborar com essa tarefa. Ele lembrou ainda que a principal preocupação é com as mulheres grávidas, porque o Zika vírus pode causar o nascimento de crianças com malformação congênita. Jax Wagner disse ainda que é muito importante que todas as pessoas se engajem no combate ao mosquito Aedes aegypti e que esse combate deve ser ininterrupto. Nós não temos, nesse momento, outro remédio, que é a vacina. Está havendo, inclusive, uma parceria estabelecida entre o Brasil e os Estados Unidos. O ministro da Saúde deve estar recebendo uma equipe dos Estados Unidos para, junto com os nossos cientistas, estabelecerem um processo de colaboração, mas essa vacina estaria começando a ser desenvolvida agora. Então, o tempo estimado das pessoas é de três anos para isso ser desenvolvida. Antes da vacina, a única vacina que nós temos é a consciência e a mobilização cidadã de todo mundo, porque todos já sabem que o criador do mosquito é em locais de água parada e, portanto, é uma vigilância que cada pessoa tem que fazer na sua casa, no seu prédio, no seu trabalho, pelo menos uma vez por semana. E o ministro da Casa Civil, Jax Wagner, disse que nos próximos dias, a presidenta Dilma Rousseff fará um pronunciamento à nação sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti. Obrigado. Obrigado.